O vice-presidente americano Joe Biden disse que foi informado pelas agências de inteligência sobre o possível dossiê contra Donald Trump. É a primeira vez que alguém do alto escalão confirma ter recebido as informações de que a Rússia teria material comprometedor contra o presidente eleito. Nas redes sociais, Trump voltou a afirmar que o dossiê é forjado e acusou seus adversários políticos, tanto democratas quanto republicanos.